O abacaxi velho É o abacaxi velho Maldito Ih, ele vai jogar tu hein Ih, Ih Vem Dava Tem que tá com calma É o Dava, é o Dava Sou eu o que, sou eu o que PILOGA, CARALO Vem Dava VOCÊS SÃO OS ARRUBADO NA MORAO NA MORAO NÃO CAALHA Eu não to acreditando nisso mano Eu não to acreditando mano Foi o arma que segurou ou foi o cara O arma que segurou O arma segurou o cara e jogou o cara no Dava Meu Deus Por favor DJ foi embora mano, DJ passou Aqui é seu piloto, Menezes Napolitano, que tá fazendo o voo por cima do Capão Redondo agora. Seus passageiros, pedimos por gentileza que guardem as suas carteiras e os seus celulares no bolso. Tome muito cuidado com os seus pertences. Hoje estamos sobrevoando agora Capão Redondo. Até eu que sou de Osasco, você tá ligado que o barato é louco. Morre aí, fudão. É, dos pulinhos que com muita gente é perigoso. É aí, é aí, me fudir. Não! É perigoso. Não! Caraca, o bicho não pulou, cara. Os idiotas pularam, ficavam no cara e me afirmavam já saindo essa merda também. Foda-se. Chorou! Chorou! Foda. Chorou, chorou! Já sai já. DJ Eddy. Atenção, seu companheiro foi marcado para ser procurado. Proteja aí. Para a gringa! Deixa eu ver se o bobo está aberto. Caralho, que porra é essa? Carachou o meu jogo. Quê? Carachou? Caralho! Calma aí, vou abrir de novo. Volta aí, paranga. Carachou, carachou. Eu vou devolver. Você do crachou, mano. Não é foda. Puta que pariu. Posso? Não acredito. Crasou, velho. Caramba, nem ferrando o crachou, velho. É, mano. Ele deu sode demais, né? Deu muito sode. É uma cagada demais. Bora, esquiveta. Vou devolver. Ah, tô abrindo jogo de novo, né? Crachou, né? Aham. É... Crachou, né? Esse botão vermelho é a buzina, mano? Esse aqui. Aqui é... Vou 37, 48 pra torre. Perdi o meu mante, repito. Perdi o meu volante. Não sei se eu vou conseguir chegar, viu? Perdi o meu volante. Preciso de auxílio aqui no ar, câmbio. Meu controle desligou! Calma, 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 calma! Cara, literalmente eu perdi o meu volante, né? Se parar pra ver. Vai, cara, liga. Travou. Liga. Meu Deus, ele ligou no meio e travou o meu jogo, mano. Ah, mano, não. Não crasha meu jogo porque meu controle desligou. Por favor, velho. Fala que ele só pausou. Ah, não, gente. Meu controle desligou, daí acho que o crashou. Não, por favor. Ainda tô over speed? Mano, como que eu tô over speed, velho? Eu tô mó safe, mano. Se eu for correndo, eu vou mais rápido. Eu vou mais rápido que isso, velho. Over speed, 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 over speed. Mas olha que o meu avião tá indo invertido. Eu forcei a aeronave? Tinha mont... Não tinha montanha nem foderam. Não tinha montanha, velho. Não tem montanha em São Paulo. A gente não tá em Machu Picchu, mano. A gente tá em São Paulo. Em Guarulhos não tem montanha, velho. É no máximo uma arvorezinha. É no máximo um passarinho, velho. Bateu no passarinho, porra. Que montanha, velho. Tô indo bem. Mais um. Fui. Fui. Impressionante a falta de sorte que a gente tem na vida, né? Era o Gal, viu, pessoal, que tava jogando? Era o Gal. Olha lá, ó. Eu não perco assim, não. Vai ser maçã. A gente corre por detrás e depois esquerda. Olha lá, maçã, vem pra cá, pra cá, pra cá. Pra esse aqui, pra aqui, pra aqui. Vem, 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 vem. Vai, vem, vem. Ué! Ficou nada pra parar ali. Beleza. Não, beleza. Beleza. Beleza, então. Olha pra ficar parado ali. Eu expliquei. Eu expliquei, Lidy. Ora, ora. E foi ótima, pequenina. Sei que parece bobagem, mas sempre adorei uma situação complicada. As luzes, os sons, a emoção. Admito, é muito legal, não é? Correr por aí sem saber se ainda vai estar viva no minuto seguinte. Esse é o espírito, bambina. Sabia que você tinha coragem. Você tem um talento natural. Adoro tanto que podia te engolir todinha. Agora vai, malandrinha. É, tio, sai fora, caralho. Tá achando que é o quê, caralho? Sai fora, irmão. Pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus, né? Não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Cara, loucaço, mano. Doentasso esse leão, mano. Engolir todinho. Agora, sem surpresa, todo mundo classificado, né? Passei, passei. Passei, passei, passei. Não caiu. Inacreditável. Poxa, que eu quebrei a aeronave. Está aberto o microfone. Senhores passageiros, só um instante, por gentileza, que nós estamos resolvendo uma paradinha aqui. Rapidão. Poxa, que eu quebrei a aeronave. Não era aqui? Nossa. Como assim? Era isso mesmo. Como assim não era aqui? Era isso mesmo. Pô, foda. Qual servidor? A gente não está em servidor, eu acho. É isso mesmo, rapazinha. Morremos pra caralho! Morremos! Não, meu Deus! Morremos pra caralho!